Tá atrás de mim! E aí, você tá? Onde você tá? Tamo seguindo, tamo seguindo. Mudei em chão praça, mudei em chão praça. Bora. Tá lá, bora. Tá na cola aí, patrão? Patrão de Jane! Posto, posto praça, posto praça. Pode tá aqui pra baixo aqui, lojinha de Vanilla... Qual carro? Posto Macau branca. Tá. Você perdeu o visual? Alguém fica na garagem. Não deixe esse cara ir embora e guardar o carro. Tu passou por um carro vermelho agora, chefe? Eu passei. Não é o carro vermelho, é carro branco. Eu tô no R3T. Tá, tudo bem. É só pra saber se era você mesmo. É, eu sou o Italy GTO vermelho. O que é esse carro branco? Tô aqui no Vanilla, lojinha, essas feijões... Não. Cara, sai da frente. O carro verde que tava com eles tá na frente da garagem, mano. Aquele GTR verde que tava com eles. Não, eu sei quem é o GTR verde. Ai. Meu Deus. Foi mal. Cadê o cara? Ali. Sei lá. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu sei quem é no GTR verde. É a Ayla e a Porsche. Ah, ele tava com o pneu furado, pneu furado. Pode tá mecânica, hein. Ah, tá. Tá meio sentido mecânica. GTR verde é a Ayla, o nome dela. E o da Porsche é a Giga. Tá indo na mecânica aí, é? A gente tá indo lá na mecânica, velho. Onde será que esse cara se escondeu? Oxe, não sei. Aquele Spock se esconde, né? Então. Por que que não termina a treta? Mataram o Roberto e meteram o pé. Esses povos só tá arrumando briga hoje. Hoje é só isso que tá tendo. Mas é bom, né? Tava faltando também. Também não escondeu um carro muito bom. Mecânica, tá mecânica, tá mecânica. Tá, tamo chegando na mecânica, cara. Tamo na mecânica já. Tamo aqui já, na mecânica já. Na porta. Esse cara saiu, nós temos que pregar bala nele. Tamo na porta já. Eu não tava sozinho no carro e pode ter mais gente. Tinha... Tinha quatro pessoas no carro. Saindo? Tá saindo mecânica? Saindo no sentido rodovia? Todo mundo, todo mundo. É agora, é agora. Pegar mais perto só já, tio. Tá virado já, filho. Vou acelerar que esse carro acelerou. Tem pra pouco no tapa do queixo. Tá numa ponte aqui. No sentido do aeroporto. O resto prega bala e alguém tenta deixar um sequestrado. Tem que chegar mais perto. Tem que chegar mais perto. Vamos tentar. Vou tentar. Eu tô com a Fórmula 1. Mas ela não dá conta não. Tô bem na cola dele. Rodar. Pode começar a rodar, Cidê. Eles tão... Tá saindo ou tá aí dentro? Não, já saímos. Tamo com eles seguindo aqui. Gente, tão em cima da ponte do Vanilla. Tão na rodovia. Sentido. Embaixo da ponte da rodovia. Na parte de baixo, onde dá fuga. Pé do vermelho. Esse carro aqui é mais rápido. Acelera. Matando o lado vermelho na ponte. Rodovia do lado vermelho. Descendo rodovia. Sentido... Sentido Arcádio. Ai, perdi. Matei um, matei um, matei um. Matei um, matei um. Quem é esse daqui? Quem é esse? É o velho. O que sobrar sequestra. O que sobrar sequestra. O que sobrar sequestra. Para, para. Tem um aqui fugindo a pé, gente. Na ponte. Na ponte. Para. Entrou na ponte. Para. Da puta. Caralho, o carro não tá entrando. Tchau. Tchau.